LEGO ROADS Episódio Número 10 A gente no episódio anterior descobrimos altas aventuras em um novo carro, tentamos cortar a água e tudo mais E nesse episódio eu não faço certo o que a gente vai fazer, mas vamos viver altas aventuras também Aliás, eu faço ideia, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer Caramba, os magos se mataram ali, vocês viram? Que que é isso? Um combate de Voldemort e Harry Potter, não sobrou absolutamente nada aqui Soltaram flipendo uma vada quebrada, já era, morreu os dois A gente vai, como eu tava falando, pegar o nosso dragão e tentar pintar o nosso dragão Que cor será que ele fica bonito? Então vamos sumonar dragazos Ok, amigão, aparece aí já, boa Vamos fazer dois dragazos aqui, vamos colocar na verdade cinco dragazos e vamos pintar essa galera Vai ser o dragazos 1, dragazos 2, dragazos 3, dragazos 4 e Bob o dragão Vai ser isso, e a gente vai pintar assim Nossa, que isso? Vocês tão correndo a porrada nos consuntos Não, gente, que isso? Tá bom, sobrou dois Vamos agora fazer o seguinte, cara, ferramenta de pintura Estamos aqui para ver o que dá pra fazer Então vamos escolher um visgo Eu ia falar um verde, mas aqui tá chamando de visgo, vai chamar visgo Olha lá, a gente tampa tipo Splatoon Aí ó, agora a gente tá controlando o Kosovo, vamos pintar esse dragão Vamos ver se funciona, vai dragão Caramba, você não pinta, jovem O chão pinta Tá tudo tóxico Mas o dragão aparentemente não pinta, cara Que lamentável É você que eu quero pintar, dragão Pinta aí, velho, sério mesmo Para de palhaçadinha Vamos testar esse cavalo pra ver se a gente pinta ele também Não pinta Não pinta nada Como assim, jovem? Não! Fazer uma ferramenta de paisagismo aqui logo no dragão pra gente pintar ela, ó Olha só, aposta que vai dar certo Olha lá, a ferramenta dá pra pintar O dragão não dá Sacanagem Sacanagem Esse é o primeiro dragão antitintas da história dos dragões E a árvore tá sendo pintada Tem a mulher ali em cima da mula foi pintada E o dragão não é pintado Tá louco, cara Tá bom, eu vou desistir Não dá pra pintar o dragão Só dá pra pintar o chão em volta dele Tá bom, vamos viver mais aventuras aí então A gente já viu o que dá Vamos testar Não deu certo Conseguimos entrar dentro de uma caverna Depois desse fracasso da pintura do dragão Com o próprio dragão, cara Vamos ver o que que acontece Quando você coloca um dragão dentro de uma caverna Ele mal cabe Olha só Olha o tamanho dele E a caverna também é mó grandona, velho Vamos enfiando aqui para o centro da terra Porque aparentemente tem um buraco gigante A gente achou aqui um minotauro Que tá muito louco ali Vamos conversar com ele Vamos ver, olha só O cara tem uma roupa Que maneiro, velho Ele não é apenas um minotauro normal Ele é um minotauro com roupinha E tá pronto o ataque ali Você tá entrando, meu dragão Tô bugado Tô bugado Não, entrei Beleza Buguei por um pouquinho Mas desbuguei Vamos continuar passando Quebra aí, dragão Quebra aí Porque agora você vai quebrar o seu caminho Não vai conseguir passar, não? Então a gente vai fazer a gente conseguir passar sim, cara Lembra que a gente tem uma bazuca Então vamos usar a bazuca ali Pra poder abrir espaço pro nosso dragão O que que falou que ele não pode ir pro centro da terra junto com a gente? Vai sim E se não se reclamar Eu vou colocar três dragões pra ir junto com a gente Ao invés de um só Cadê você? Ô, jovem Pera aí, dragão Não faz isso comigo Não entra dentro da parede Beleza Podemos voltar E continuar o nosso percurso Pra ver até onde a gente vai chegar Agora que a gente abriu um espaço Olha só É bem espaçosa essa caverna E é bem pra dentro do universo mesmo, velho Outro é do planeta mesmo Olha lá Será que ela acaba? Nossa Tem lava aqui embaixo Tem um esqueletozinho aqui Tá vivo Tá vivo Mas é lá Ih, ele vai atacar a gente É isso? Será que o dragão imune a lava? Em tese era pra ser Mas ele tá aqui voando Que horrível Vamos sair fora dele pra ver O que a gente consegue fazer aqui nessa parte de lava Então tá confirmado, caras No centro da terra Tem magma E lava Vamos usar a bazuca pra atirar na lava E ver até onde a gente vai Será que a gente consegue quebrar a lava? Uma bazuca quebra uma lava? Não sei, hein Parece que tá acontecendo, hein Parece que a gente tá conseguindo destruir a lava com a bazuca Só que a gente tem que mirar nas pedras laterais aqui Aí as pedras quebram E quebram a lava também Se a gente mirar diretamente na lava não acontece nada não Bacana isso Quebrando aqui Abrir um espaço Ah lá, aí quebra Vamos ver aqui Olha essa lava bonita E a gente chegou na parte que não dá pra quebrar E assim a gente descobre que não dá pra gente ir pra China Atira aqui Chegamos na parte de Lego que não dá para ser quebrada No centro do planeta Planeiro, né? Legal Vamos pra um outro bioma agora? Eu não faço ideia que bioma é esse, caras Mas estamos aqui Parece um bioma meio alienígena Olha lá A gente tem a perfuratriz ali A outra perfuratriz Nossa, tem um combo de perfuratrizes Olha lá Tem as duas E tem coisas brilhosas Tem coisas sinistras Vamos ver se essa perfuratriz a gente tem Essa é a que a gente pegou na gameplay passada E essa aqui é a do Kogo Que a gente pegou Se não me engano Na terceira gameplay Essa é muito louca Qual as duas? Vamos botar uma do lado da outra E eu quero saber de vocês aí nos comentários Qual das duas vocês acham mais loucas Ih, foi mal o cavalo Atropelei o cavalo sem querer Que a gente bateu Foi mal A gente tem como pegar Olha aqui Dá um tchauzinho pra vocês A gente tem como ver as diferenças Essa aqui tem uma perfuradora só Essa aqui tem duas Essa aqui meio que parece mais um tanque de guerra Essa aqui parece mais um carro, né? Um trator, um negócio assim Mas lembra um carro E essa aqui lembra mais um tanque Com essas rodas Com engrenagens e tudo mais Bem estilosa Essa aqui parece que tem um nitro atrás E essa daqui parece que tem dois negocinho aqui Que puxa pra cá E o nitro aqui no meio Bela descrição Espetacular A melhor que você já viu Na história da internet Tenho certeza absoluta E aí? Agora fica com vocês As cores também Marrom E essa aqui é laranja Comentem aí Qual das duas perfuratrizes Você gosta mais? Eita Temos um motoqueiro alienígena aqui Olha lá que louco Vamos ver mais coisas Que a gente tem Ó Cientista dando tchau pra gente Tchau Como é que Ó Deu um tchau pra ela E pegamos o avatar dela Que maneiro Alguns avatários são bem fáceis de conseguir Vamos dar tchau pra esse aqui Esse aqui que é o que? É uma arma nuclear indígena Não Não Espacial Achamos um negócio japonês aqui Nas minhas buscas E é hora da gente escalar Porque muito provavelmente A gente vai ter um baú Geralmente todos que eu encontrei Tinham baús Vamos ver se a gente consegue achar A porta dessa Pra poder entrar Achamos Beleza, caras Agora é só subir Escalamos da melhor maneira possível O jeito mais fácil de subir Essa escala Beleza E aí sim Achamos baús Vamos quebrar esse primeiro Pra ganhar um dinheirinho Esse do lado de cá Também pra ganhar mais um dinheirinho E esse aqui Para ver que item A gente vai conseguir O que tem nesse baú? Eu pergunto a vocês E a gente vai descobrir Agora Tem uma espada aqui Uma espada muito louca Olha lá Olha lá O policial Com a espada épica, caras Que maneiro Vamos ver se ela corta a parede Não Não corta Mesmo porque espadas Normalmente não cortam a parede Elas quebram Quando você bate na parede Mas Foi um machado, caras Será que alguém pede Essa espada ou não? Olha lá É mó grandona Maior que a gente também Seria uma espada De duas mãos Se fosse Skynie Opa, achamos uma casa aqui E de repente Essa casa é flutuante Olha lá Conseguimos subir E vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro De repente Não, não tem nada Era só decoração mesmo Mas não deixa de ser bonita Né, velhos? Eu prefiro a que a gente fez Na gameplay anterior Anteriores, né? Tipo Três gameplays atrás Mas Essa aqui flutuou Olha lá Ela não é dentro de uma caverna Debaixo da água Não tem esse estilo É hora de testarmos a nossa espada Contra um inimigo Será que a gente vai se dar bem? Vamos lá Zumbi Espada Vamos bater nele Ó Ó Caramba Que espada épica Fatiamos um zumbi Com apenas um hit Vamos fatiar Esse jovem pescador aqui também Para testarmos a espada Ele deu tchau Não, ele deu tchau pra gente Ele é gente boa Tchauzinho pra você também, amigão Valeu Falou Eita Tem um crocodilo gigante Vamos ver aqui Se a gente consegue pegar Caramba Ele já ataca Espada Ó Uma espadada E morreu o crocodilo Agora ele quer carne Para ele poder ser Nosso A gente não tem essa carne Se bem que a gente tinha Um negocinho de carne, né? Vamos ver se a gente coloca ele aqui Ó lá Caixa de carne Vamos botar uma caixa de carne aqui E vamos destruir Bater nela Até sair carne Sai carne Quero uma carne agora Ó, a carne tá indo pro pântano Pega a carne Pega a carne, jovem Aí Pegamos a carne Agora a gente pode entregar Para o crocodilo E recrutá-lo Para o nosso time Toma Crocodilo É nóis, jovem Aê, moleque Recrutamos o nosso primeiro pokémon Olha só Dá pra surfar em cima do crocodilo Que bizarro, caras, ó Vamos lá, crocodilo Que isso, cara Você tem um encaixe no pé Encaixa nas costas do crocodilo E sai por aí Em uma aventura Réptil Bem louco Olha ali nada também Será que se a gente consegue afundar No pântano com ele? Não Olha, ele vai nadando assim, ó Que maneiro Esses detalhes são muito bons, caras Muito bons Gorila contra esqueleto Quem vence? Gorila Crocodilo contra esqueleto Olha lá Olha lá Paulada Eles estão caindo na porrada E o crocodilo venceu Boa, jovem Agora eu vou domar você Porque um esqueleto matou nosso ex-crocodilo E vamos nessa Porque você já se provou ser fortão E agora a gente é Domador de crocodilo também Porque demos carne pra eles Tá vendo? Na natureza é assim Você ajuda Pra depois ser ajudado E na vida sim também A gente faz coisas boas Para colher coisas boas Ótimo momento desse vídeo Momento aprendizado Mais uma parada japonesa Significa que temos mais um baú Significa que temos mais itens Só que a gente tem que arrumar um jeito De entrar nesse lugar aqui Porque pelo visto Não tem porta Como que a gente entra num lugar Que não tem porta? Você se pergunta Eu digo Pela brutalidade Assim, ó E aí a gente consegue chegar lá no terceiro Andar quebrando tudo Acho que já quebramos um baú sem querer E aí a gente entra escalando Usando nossas habilidades ninjas Por quê? Porque somos épicos E aí a gente invade E aí Ah, caramba Quebramos ou foi o baúzão? Não Ah, de tantos pontos Pra gente acertar A gente acertou logo um ponto De um baúzão, velho Não pode ser Que sacanagem Cadê ele? Vamos ver se a gente acha ele Ah, esse é um exemplo De como a brutalidade Pode instagar a sua vida É, perdemos o baú Devia ter mirado Embaixo Cara, tá todo sorridente Depois dessa cagada que a gente fez Que tristeza, cara Volta o cão arrependido Com o rabo entre as patas E sim A gente está muito triste Mas outras caixas Outros baús virão Tenho certeza Observe bem Aquilo ali Pra gente não fazer essa lambança No próximo Tenho certeza que a gente vai fazer Essa lambança Mais umas 200 vezes É hora de a gente apelar E entrar numa perfuratriz Na terra do cou Cara, podemos ir Explorando um pouco Mais e perfurando O que precisar ser perfurado Essa casa aqui Estava totalmente No nosso caminho Então ela merecia isso Vamos lá Perfurar água Ó, conseguiu perfurar água Água do pântano Não pode ser Água totalmente perfurável Frames indo lá Para a terra Eu estou ouvindo Um barulho estranho Vocês também? Algo está acontecendo Eu acho que aquele crocodilo Acidentalmente está preso Naquele bloco de árvore E ele está muito necessitado Pedindo ajuda lá Desesperado para sair Então Vamos ajudá-lo Com a nossa delicadeza É esse jovem Eu não quero te matar Vamos tentar não matar O crocodilo Ó, eu vi essa queda De frame aí Vamos tentar mirar Nossa, foi lá embaixo Vamos tentar mirar aqui Assim Ah Pelo menos a gente Resgatou ele, né Ele saiu dali Dragazzo, eu escolho você Vá A gente começou essa gameplay Tentando pintar um dragão E isso não era possível A gente agora vai tentar Pintar uma nuvem E isso tem que ser possível Não é possível Que não seja possível A possibilidade de pintar Esta possível nuvem Bárbaro Eu vim aqui para te ajudar Amigão Desce lá embaixo Porque estão te chamando Sua família está preocupada com você Desce lá embaixo Tchau Isso E assim a gente ajuda Nosso amigo Foi embora Ali, ó Aí encontraram um lugar Para morar Está caindo Ó, cai tranquilo Sem problemas A gente tirou ele aqui Da nuvem Dessa aflição Que era viver aqui Agora vamos tentar Pintar a nuvem Laranja Amarelado Flamejante Ah, a nuvem pinta Beleza, caras Ó Dragazzo está ali sentado Esperando pacientemente A gente terminar De pintar essa nuvem Eu vou Estou indo Calma É um trabalho Do jeito que está aqui Vai demorar 75 anos E 23 dias Estimadamente Caramba Estava pintando E caí Não É por isso Que você precisa usar Equipamento de segurança Enquanto pinta O que está acontecendo Que está acontecendo Foi embora Mas o meu avatar Se foi Mas eu ainda Consigo pintar Olha lá Está vindo de algum lugar Olha lá Nossos golpes de tinta Vindo lá da terra Que coisa bizarra Caras Mas tudo bem Vamos lá Vamos continuar subindo Porque eu acho que eu perdi A nossa nuvem de vista A gente é uma nuvem amarela Uma nuvem bonitinha Nimbus 4000 Mas está meio difícil de encontrar É por isso que eu digo Tem que começar a nomear essas nuvens Tem que começar a vender Colocar umas Achamos Achamos Oh Que beleza Mais uma vez Estamos felizes Com dois dragões O dragão bateu no outro dragão Ele não Ele sentiu ciúmes E a gente chegou Dragazo Sabe quando você tem tipo Um ano e meio E você fala assim Vou desenhar um carro Aí você pega E faz assim 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 E fica uma bolota Sem forma Mas que você fala Mamãe é um carro Sua mãe fala Parabéns meu filho Está igualzinho Então Vai ser a mesma coisa agora Quando eu mostrar para vocês O meu desenho Do mocego do Batman Está igualzinho né Dá para dar uma consertada aqui Para pelo menos Ficar a cabecinha do mocego Aqui assim ó A nuvem agora parece O peitoral do Batman Se você fizer muito Mas muito esforço Mas o objetivo aqui Era ver se dava para pintar uma nuvem Sim É possível Pintar uma nuvem Ela está muito bonita Muito mais estilosa Do que aquela carniça Ali do lado ó Olha que coisa horrível Uma nuvem sem graça Uma nuvem super engraçada Estilosa Daqui de cima Dá para ver o mocego do Batman Ao contrário Ficou mais bonito Do que ele Verdadeiro ó Mas está muito louca A nossa nuvem Fala aí Está tipo um algodão doce Estragado Para finalizar essa gameplay O que vai acontecer Eu vou botar uma perfuratriz Aqui em cima da nuvem E a gente vai tentar Perfurar a nuvem O que pode dar errado Vamos lá Vamos lá Três Quanto comigo Dois Quanto comigo Um E Eu não acredito que eu passei Meia hora pintando Essa nuvem Para ver uma cratera Assim Ó Está ficando suave Cara Está ficando limpinha Bonitona Rodando Rodando Cavaleiro de Para dar para a perfuratriz Agora a gente está só subindo De volta na nuvem Para ver o estrago Que a gente causou Olha lá Identificamos aqui Dragazos e a nossa nuvem Está meio estragada O que a gente faz com um trabalho Que não está muito bem feito Está estragado A gente tampa fogo Não A gente não tampa fogo A gente tenta melhorar ele Mas a gente vai fazer isso Com a nossa nuvem Por quê? Porque a gente dá para moldá-la Nossa A gente estragou esse pedaço do céu Toda vez que a gente tenta fazer algo Para melhorar Fica pior ainda Dragazos Desce lá embaixo Vou fazer você descer Vou ajudar você Olha ele está atacando a gente De volta Ele não gosta de ser atacado Apenas Luta de dragões no ar Ninguém tinha planejado Que isso viraria Uma guerra entre dragões Olha isso Vamos sair fora E vamos atacar Ele está defendendo a nossa nuvem Com unhas e dentes Como a gente ensinou ele Vai cair caramba Espera aí Espera aí Vamos tirar o chão dele Que ele cai Tira o chão dele Olha ele está ficando sem chão Aê Tchau Mais um que a gente derrubou do céu A gente vai encerrando essa gameplay Por aqui A gente fracassou em tudo O que a gente tentou Na próxima eu vou tentar visitar A terra Das balas E dos chicletes E da doçura Será que existe isso? Vamos ver Vamos para o lado Nosso dragão E derrubar mais um dragão Inclusive a gente mesmo Enquanto isso Você vai deixando joinha Vai me seguindo Nas redes sociais E assiste Esse vídeo incrível Fala pessoal Eu sou o Hagazo E no vídeo de hoje Vamos falar de 12 poderes Habilidades E características Que o Doutor Estranho Possui E você talvez não sabia E você vai se ver com o Hino Obrigado.